No Tag de Volta aí galera, vamos falar agora sobre o pedido oficial de anulação do jogo entre Grêmio e São Paulo Romildo Monsan, então, juntou tudo e levou o pedido para o STJD Então, agora é oficial o pedido de anulação E eu vou ler e mostrar na tela para vocês algumas das principais partes aí do pedido que foi feito pelo Grêmio Que cara, sério, perfeita a colocação do Grêmio Que mais clubes façam isso, enxerguem quando há um erro e peçam, cara Porque não dá para seguir assim, velho Não dá para seguir assim, o Grêmio principalmente, né Sendo prejudicado na cara dura, não só um, não só dois, não três Mas diversos jogos aí E esse contra o São Paulo, velho, foi descaradamente Então vamos ler e vou mostrar aí para vocês Então, começando aí, ó O Grêmio ingressou nesta terça-feira Ah, lembrando, cara, a fonte aqui é tudo do Eduardo Cardoso Vou deixar aí o Twitter aparecendo na tela para vocês dele, tá O Grêmio ingressou nesta terça-feira, dia 20, com o pedido de anulação da partida diante do São Paulo No sábado, que terminou 0x0 Abaixo, então, pontua as solicitações do Grêmio O Grêmio ingressou com medida inominada Com pedido de impugnação da partida contra o São Paulo Válida pela 17ª rodada da Série A do Brasileirão No documento, o Grêmio destaca a troca da arbitragem horas antes da partida E afirma que a mesma interferiu decisivamente em, no mínimo, quatro lances capitais do jogo O pedido foi encaminhado nesta terça-feira para o presidente do STJD, Otávio Noronha No documento, o Grêmio lembra que a reunião ocorreu apenas entre os representantes da CBF e do São Paulo E após a mesma, houve a alteração no quadro de integrantes da equipe de arbitragem Designada para o jogo entre São Paulo e Grêmio O Grêmio destaca ainda que a alteração foi efetuada horas antes da partida de forma arbitrária E unilateral E interferiu decisivamente em, no mínimo, quatro lances capitais do jogo Sendo dois lances de expulsões, dois pênaltis não marcados O Grêmio classifica o fato como ainda mais grave ao considerar que Ao que sabe, não foram oportunizadas a participação do VAR Tornando impossível não cogitar a hipótese de suspensão para o caso No entendimento do Grêmio, tais fatos são suficientes para colocar a partida E os estranhos fatos em suspensão Razão pela qual o clube pede a impugnação com base no artigo 84.2 do CBJD O Grêmio fez juntar ainda pedido de abertura da investigação interna em caminhada para a CBF Onde foram feitos questionamentos que, segundo o clube, necessitam ser esclarecidos Qual foi e qual é a justificativa técnica para a alteração do árbitro do VAR? Qual foi e qual é o embasamento nas normas e regulamentos pertinentes Apto a justificar a alteração da equipe de arbitragem A partir de pedido unilateral de apenas um dos clubes disputantes da partida Faltando algumas horas para o início do jogo Além dos questionamentos, o Grêmio pediu ainda à CBF que Disponibilize todos os áudios da equipe de arbitragem durante a partida Árbitros de campo, cabine do VAR e todas as comunicações entre a equipe de campo e a cabine do árbitro de vídeo Que sejam fornecidas as informações que quem participou da reunião entre CBF e São Paulo antes da partida Bem como a pauta, conteúdo e também as mídias da reunião Esclareça se houve pedido de algum representante do São Paulo No sentido de alterar a equipe de arbitragem para a partida E qual a justificativa apresentada Além de pedir o afastamento do presidente da comissão da CBF, Leonardo Gaciba Caso mesmo tenha participado da reunião com os representantes do São Paulo E até que os fatos sejam totalmente esclarecidos O Grêmio finaliza as solicitações pedindo o seguinte Que seja dado o imediato conhecimento da instauração do presente processo ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol, CBF Determinando que o resultado da partida não seja homologado até a decisão final da impugnação Na forma do parágrafo 3 do artigo 8.4 do CBJD B Defira o diferimento do prazo de apresentação das provas Tendo em vista o já noticiado envio de ofício à CBF Solicitando que apresentem elementos fundamentais para o deslinde do feito Garantindo assim que ao Grêmio a ampla defesa e o contraditório Solicitação C, a terceira Determine a secretaria o envio de ofício à CBF Requerendo que responda também a este tribunal Os questionamentos e requerimentos encaminhados pelo Grêmio no ofício Em que solicitou a abertura de investigação interna Eis que se tratam de provas fundamentais ao processo Quarto Por fim, requer a anulação da partida com a designação de nova data para sua realização E quinto e por último, protesta pela produção de todos os meios de provas em direito admitidos Então o Grêmio mandou muito bem galera Muito bem Ficou muito bem completo Eu acredito que Cara Se não anularem a partida Vai ser muito descarado E a parte do Grêmio de ter pedido os áudios De toda a equipe de arbitragem ali durante o jogo Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso E pensem que isso pode estourar uma coisa ainda maior Imagina se nesses áudios Tem alguma coisa aí falando Sobre favorecimento ao São Paulo Meu Deus cara Isso vai estourar de uma forma Então vamos aguardar Eu não sei se vai ser divulgado Seria bom que fosse divulgado Assim Que fosse mostrado né Para o Grêmio Que o Grêmio também divulgue Que seja divulgado para as mídias Para todo mundo ter ciência aí Do que foi dito O que não foi dito Durante o jogo E galera Mais uma vez Não é questão de clubismo É questão de justiça É questão do 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 Brasileirão não ser tão levado Na Na Sabe Como só mais um campeonato Não cara O Grêmio quer ganhar O Grêmio quer disputar Quer disputar o Brasileirão Mano Vamos fazer isso aqui direito Vamos jogar com índole Vamos jogar com um negócio Com justiça Vamos jogar limpo Deu o pênalti Era uma falta para cartão vermelho Cara Procura pelo menos o VAR Tá ligado Procura o VAR Vai no VAR Árbitro Não deixa tão lá cara Então Quer roubar Rouba menos Entendeu O bom é não roubar né galera O bom é não roubar Mas descaradamente assim Pelo amor de Deus Cara Aí não tá pra engolir Então vamos que vamos Em breve a gente vai ter Informações sobre isso Porque esse caso Acabou de começar E a gente vai ficar de olho Vamos que vamos O Grêmio quer justiça E eu tenho certeza Que cara Quem estiver assistindo Cara Seja colorado Seja Flamenguista Corintiano Mano Hoje é o Grêmio Amanhã pode ser O teu time Tá ligado O time é Sei lá velho Qualquer time cara Qualquer time pode estar sendo prejudicado Então A gente tem que ver A gente tem que averiguar esses fatos E se o São Paulo achou que Que Bah beleza Foi erro da arbitragem Se o São Paulo Não foi erro realmente da arbitragem Vamos fazer Vamos refazer esse jogo Porque a gente não Não tem nada Não tem nada de errado A gente não tá Eles não foram nos favorecer Mano Então beleza São Paulo Vamos marcar um jogo E vamos fazer de novo esse jogo aí Com um jogo limpo e honesto Beleza Vamos ver o que vai dar então Galera Vou mandar os salves Não sei se vai dar tempo cara Porque Eu vou ver quantos salves tem Porque se for muito Eu vou deixar pro próximo Tá São 30 Dá até dá Até dá Vamos dar um salvezão Pra vocês rapidão Alisson Martins 21 Gabriel Borba Eduarzeiro HR Jean Rampeloto Gabriel Tavares José Elias Ele respondeu sobre eu perguntar Se vocês gostam dos salves Claro mano Isso é um reconhecimento com seus inscritos Manda salve pra mim E São Jerônimo É tudo Grêmio Tamo junto Salve salve Grêmio Grêmio Notícias Grêmio Notícias Diário de 1AJ Nelson Posselti Rodrigo Soares Bruno Dio Emile Menezes Fabrício Erika RichardVN297 Ele queria que eu falasse 297 Eu sempre falava só o RichardVN Então RichardVN297 Salve UKJJ E Grêmio Tricolor Salve pra todos vocês galera Se inscrevam no canal Bora aí Rumo aos 200 mil inscritos Tamo junto Falou Fui